Fala meus lindos, tudo na paz com vocês? Um ótimo domingo pra você, ou segunda, terça, o dia que você estiver vendo. Um ótimo dia pra você, meu camarada. Aqui quem fala é o Manchester, tô trazendo pra vocês a segunda guerra da temporada. E hoje a Super Hero Brasil tá enfrentando a Savage Squad, motherfucker, alguma coisa disso aí. O inglês tá off, o inglês tá off, é rapagado. Bom, na W de hoje eu tô usando o Doom e o Arcanjo, são os dois heróis que eu tô usando hoje, beleza? Basicamente aí eu vou usar, e tu levou o Magneto Branco aí pra ser aquelas pré-lutas maravilhosas, tranquilo? Caras, dê uma mudada aí nesses nós da L5. E aí depois que você derruba o adversário aqui, ele fica imune à redução de precisão. Tem uns negócios novos aí, que não tinha antes. E aí, vendo tudo isso, vendo as linhas que eu fui escalado e a sugestão, optamos aqui por levar o Doom, por ser uma luta mais tranquila. Basicamente o que eu preciso fazer aqui é chegar no meu Especial 3. Tô cozinhando a luta pra manter ele no Especial 1, que eu consigo dar de 3 a full. Eu não preciso tomar nenhum dano na defesa, né? Não vamos ser imbecil. E no mais, vou cozinhar a luta até chegar no Especial 3. A hora que chegar no Especial 3, aí sim, acaba a brincadeira, rapaziada. Mais um Especial que ele soltou. Agora sim, vamos aparar pesado nele, Especial 3. 20% de dano. O pesado aqui é importante pra poder entrar o dano full do Especial, beleza? Dos danos, na realidade. Tava com o boost de retorno, só esperei um pouquinho ali, porque eu fiquei na dúvida se ele ia ficar parado por causa do nó, né? Na dúvida eu preferi esperar. Vou soltar o Especial 2, que já vai quase me retornar outro Especial 2. Vou soltar o Especial 1, que vai me retornar um Especial 2. E agora eu vou soltar um Especial 2, que não vai me retornar nada. Ele vai ficar com 2% ali de saúde, eu só preciso esperar. Vou retalhar, ele vai esquivar. E agora sim, vamos retalhar. Quem acredita sempre alcança, acredite nos seus sonhos. Bônus full tá aí, que dificuldade, um monte de Especial na cara. Mas lutinha tranquila, bônus full. Só jogar tranquilo, não enfobado que dá tudo certo. Bom, como as lutas que eu tinha, o Arcanjo e o Doom fariam, eu trouxe o Magneto Branco e já que tá sobrando pré-luta, coloquei uma pré-luta que basicamente apara, pesado. Isso aqui é luta de 30 segundos, não representa nenhuma dificuldade aqui pro Arcanjo. Depois que você derruba o adversário aqui, ele ganha aquela fúria do Nora. Na luta anterior também ganha, né? Só que aqui eu vou conseguir derrubar ele mais vezes na luta, né? Então se faz mais relevante eu dizer isso aqui no vídeo. Aparei pesado, já tá aí com a neurotoxina, já tá com a fúria, já tá com um monte de coisa acontecendo. Percebam que nem tá entrando tanta neurotoxina, mas mesmo assim a luta tá se direcionando pro final bem rapidinho. Vou dar esse pesado, vou soltar esse Especial 1 no vento, só pra... não sei, acho que eu queria botar essa edição no vídeo. Porque não tem sentido, às vezes a gente faz umas coisas sem sentido. Basicamente é isso. Bom, agora tem um mordo aqui, o mesmo mordo que eu fiz na W anterior. Colocamos a pré-luta do Magneto Branco, meu companheiro de linha, ele já tinha colocado a pré-luta, tá? Então a luta é de aparei pesado, luta muito tranquilo, também não tem muito o que fazer. Só aparei pesado, toma cuidado, porque aqui o pesado dele é insuperável, então toma cuidado com isso. E também tem aquele alternador de poder. Agora eu dei esse pesado aí no vento, agora eu vou dar uma corrida, tipo... O que eu tentei fazer aqui, gente? Sinceramente eu não entendi, mas tudo bem. Tá entrando muito dano nele, então a luta vai até se direcionando pro final bem rapidinho. Vou soltar esse Especial 1, e basicamente a luta tá definida. Ainda fiquei parado ali esperando ele vir, e já era bônus full, sem nenhum tipo de risco. Tomei dois hits ali, mas entrei com o Indestrutível. A quantidade de boost, rapaziada, que acabou, deu pra gente. Não tem como entrar aqui economizando nada, beleza? Na sequência aqui, faltam duas lutinhas, eu só tenho cinco lutas aqui, nessa W de hoje, né? Então, nessa... Nesse tier 2 aqui, eu tô pela L2, dividir linha com o meu companheiro, o Shuen Psezeira. Ele fez a primeira luta, eu vou fazer a segunda. Como eu tinha a pré-luta sobrando do Magneto Branco, já falei, né? É isso. Bom, nessa luta aqui, eu vou abusar do Especial 1. Esse é outro nó que mudou, comparado com a Season anterior, beleza? Aqui, quando você puxa pra trás a destreza, ativa um computadorzinho ali em você. Então, se você der outra destreza, você vai ganhar um debuffzinho, que diminui a sua precisão de habilidade, diminui a sua proficiência de bloqueio. Então, é uma cachaça, não dá pra fazer, beleza? Minha estratégia pra essa luta aqui, meu filho, eu quero saber de luta da vovó, eu quero saber de mandar print no meu grupo, com bônus full. Tô um pouco me lixando pra negócio de luta bonita. Eu quero bônus full, irmão. Então, a minha estratégia aqui é o safe do safe. Eu vou controlar os hits, bonitinho, e vou ficar no loop de E1. E2, E30, nada disso. Ah, mas vai demorar a luta. Não tô com pressa, meu irmão. Tô jogando deitado na minha cama. Então, vamos devagar, né? Vamos conter essas emoções. Luta tranquila, sem muitas emoções aí. É uma luta de controle, mas que não tem muita dificuldade, se você não quiser inventar moda. Vai controlando os hits, pra não correr nenhum tipo de risco. E vou dar um especial 1, tanto pra ir drenando as fúrias dele, quanto pra ir renovando ali os hits que eu posso dar nele. E tô evitando o máximo possível puxar essa destreza pra trás, pra não ativar aquele paranauê. E basicamente o que a gente precisa agora é finalizar essa luta com esse especial 1. 80 hits. Um abraço. Foi muito bom enquanto dura essa luta. Como eu disse, fiz o simples, rapaziada. Não inventei nada. Perdão se não foi muito, muito legal, mas... Entro muito legal e eu seguro. Eu vou pelo seguro, beleza? Fiz essa luta. Na sequência eu tenho um sub aqui, que é um porco-aranho. E aí eu vou amplificar muito pouquinho, porque já tava amplificado na realidade. Vou colocar um indestrutível. Coloquei a pré-luta do Magneto Branco. E na hora que eu ia entrar na luta, eu percebo que o porco-aranho é essas estrelas R2. Se ia fazer diferença ou não, e eu levando em consideração que eu dei uma morte numa Vespa, na L6, no final da season passada, eu preferi remover minhas proficiências todas e refazê-las. Gastei aí, sei lá, mais 30, 50 unidades, whatever. Mas o seguro morreu de velho. Eu preferi ir pela segurança do que de repente, bater no peito e falar, vai dar tudo certo. E não dá tudo certo. Entendeu? Eu venho de uma season passada que eu entreguei um resultado que não me agradou. Então, todas as lutas que eu tô fazendo, eu tô tentando fazer o mais seguro pra poder entregar um bom resultado aqui pra ajudar meus companheiros. E é isso. Lutinha de Arcanjo contra o Porco-aranho. Já tamo com 8 neurotoxinas. Então, papai, já era, papai. Já não tem mais o que fazer. É só questão de tempo pra derrubar esse Porco-aranho. É uma luta muito rápida. Vou soltar mais um especial 1 aí no vento. Pra quê? Pra nada. A gente é desses. Faz coisa que ninguém entende. E essa foi minha participação, pessoal. Apenas 5 lutas. Lutas muito tranquilas sem inventar moda. Então, meus lindos, como vocês tão vendo na tela aí, agora, foi derrota. Infelizmente, a gente vem de uma segunda derrota seguida. Duas derrotas. Duas guerras que nós não jogamos bem. Acho que a primeira, mesmo que nós jogássemos bem, o adversário foi muito forte. Teve apenas 3 mortes, então, realmente não dava. Agora, essa guerra aqui, 8 mortes. eu acho que a gente poderia ter sido um pouco mais ambicioso nessa W, errado menos, e dava pra ter vencido. Mas, não adianta a gente chorar, acontece o que acontece. E bora lá, vamos tentar manter o foco, manter essa, melhorar a nossa jogabilidade, pra gente tentar coisas mais ambiciosas, vamos dizer assim, para a temporada. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, me dá aquela super força no like, que ajuda demais na divulgação. Curte, comenta, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau,